E no deserto eu me encontrar E me encerrar o beijo sem parar Sendo impedido e prosseguir Eu sei, seguir o teu fogo cairá sobre mim Seguir o teu fogo cairá sobre mim E me levará a te confiar E me levará a te confiar Então eu direi, então eu direi Oh, oh, abre-se o mar E eu passarei pulando e dançando em sua presença Então eu direi, oh, oh, abre-se o mar E eu passarei pulando e dançando em sua presença Polícia, eu pulo, 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 pulo na presença do rei Eu danço Polícia, eu danço, 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 danço na presença do rei Polícia, eu danço, 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 Então eu te verei, oh, oh, água-se e o mar E eu passarei o ano e dançando em sua presença E eu te verei, oh, oh, água-se e o mar E eu passarei o ano e dançando em sua presença E por isso eu danço, 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 danço na presença do rei E tu te junte, oh, água-se e o mar E eu te verei, oh, água-se e o mar E eu to, oh, 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 na presença do rei Então eu te dê, então eu te dê Oh, oh, abra-se no mar E eu passarei o nome de Sano Em sua presença Então eu te dê, oh, oh, abra-se no mar E eu passarei o nome de Sano Em sua presença E eu passarei o nome de Sano